Ah, eu vejo um pessoal fazendo barra fixa por aí, pô, o povo pegando mó impulso pra fazer a barra assim até eu. Fazer barra fixa com impulso adianta, não adianta? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Então bora lavar uma loucinha enquanto a gente troca uma ideia. Bem-vindos ao Papo na Pia número 74. Olá, goiabas! Eu sou o Diego e esse é o Saúde na Rotina. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre barra fixa com impulso e sem impulso. Qual que é a diferença, qual que funciona, qual que não funciona. E pra responder isso eu tenho que invocar aquele velho princípio do treinamento que você já conhece, se você assiste os vídeos do Saúde na Rotina, que é o princípio da especificidade. Então estão certas as pessoas que imaginam que fazer barra com impulso e sem impulso são duas coisas diferentes, porque são realmente. São muito diferentes? Não, não são tão diferentes assim, mas são um pouquinho diferentes sim. Há uma diferença clara entre você treinar pra fazer uma atividade melhor ou você treinar pra ter um resultado ali fisiológico que você quer ter. As duas coisas não são excludentes, né? Quando você treina, por exemplo, pra correr uma corrida de 5km, de 10km, claro que estão acontecendo adaptações fisiológicas, biomecânicas no seu corpo, que vão fazer com que você atinja esse objetivo de praticar uma atividade melhor. Mas quando a gente tá numa academia, por exemplo, treinando pra ganhar massa muscular, a gente não tá muito preocupado, e aqui eu não quero dizer muito preocupado, também pode parecer errado, em simplesmente fazer o movimento da melhor forma possível. É muito importante a gente treinar, fazer os exercícios com a melhor técnica possível, mas o que você tem que ter, na verdade, no treinamento, que vai ajudar muito na sua vida, é foco. Escolher o que você quer, saber realmente do que você tá indo atrás. Fazer barra fixa mais devagarzinho, de uma maneira mais lenta, sem pegar impulso, ou diminuindo a quantidade de impulso que você pega, acaba sendo mais eficiente pra quem treina visando hipertrofia, ganho de massa muscular, ganho de força na musculatura envolvida na barra fixa, né? Qual que é a musculatura envolvida na barra fixa? Músculo das costas, músculo dos braços, dos ombros, trapézio. Então, tudo isso tá sendo melhorado quando você diminui os seus impulsos. Ah, mas eu não trabalho nada disso quando eu dou impulso? Sim, trabalha. Mas, quando você faz a barra fixa com impulso, né? Ou naquele estilo, fazendo keeping, isso te ajuda a melhorar a sua eficiência nesse movimento. Então, você otimiza o desempenho do seu corpo pra realizar esse movimento como um todo. Então, você ganha muita coordenação pra fazer a musculatura se mexer e todas as suas articulações se mexerem no ritmo que elas têm que se mexer pra você conseguir fazer esse movimento. E aí, a tendência qual é? O teu corpo aprender cada vez mais como economizar energia pra fazer esse movimento. A diferença, ela não é muito gritante, mas é uma diferença bem sutil. Eu não sei se ficou claro. Porque, de um lado, você tem, pura e simplesmente, ali, treinar a força, treinar o ganho de massa muscular na musculatura. Que você tá fazendo aquele movimento. Então, o movimento em si, eu tô relutando pra usar a expressão, mas, no final das contas, ele acaba sendo menos importante. Tá? Bem entre aspas aí. Porque o seu objetivo não é melhorar aquele movimento, apesar de precisar fazer aquele movimento bem. O seu objetivo é ali, fisiológico. E quando você tá fazendo com impulso, quando você tá fazendo todo esse jogo de movimento ali com keeping, o teu objetivo é fazer, por exemplo, o maior número ali de barras que você conseguir em um determinado tempo. Ou ser capaz de fazer mais barras, com aquele movimento todo do seu corpo ajudando você a fazer a subida. E nenhuma das formas tá errada de fazer. Claro, quando você faz com impulso, quando você faz movimentos mais complexos, né? E o crossfit tem vários desses movimentos mais complexos, que você precisa de toda uma cadeia muscular, articular, se movimentar da maneira certa, primeiro aqui, depois ali, depois ali. Você tem uma chance maior de fazer errado, porque realmente exige uma técnica muito melhor, né? É muito mais difícil você fazer um keeping, por exemplo, bem feitinho, do que fazer uma barra fixa, né? Do que simplesmente se pendurar ali na barra e puxar teu corpo pra cima. Não tô dizendo que é mais difícil nível muscular, mas tô dizendo que é mais difícil fazer o keeping com a técnica certa do que uma simples barra. Então, eu acho que é muito interessante, a hora que você vai pensar sobre isso, pensar em qual é o seu objetivo no seu treinamento. Porque nenhuma dessas duas formas tá errada, e o que tá errado, no final das contas, é a pessoa que vai treinar sem saber direito qual é o objetivo dela. Porque daí ela tá fazendo uma coisa simplesmente que tá mandando e sem entender bem se aquilo faz sentido na vida dela. Tomar impulso pra fazer uma barra, mesmo que não seja no keeping, né? Tomar impulso no chão mesmo, ou num banco, é uma das técnicas que a gente ensina pra você começar a fazer barra fixa se você ainda não tem força pra fazer. Nesse vídeo aqui, a gente fez um tutorialzinho que você se utiliza disso pra ir ganhando força pra conseguir fazer barra. Então, realmente, de novo, não tá errado, né? Depende do seu nível de treinamento, depende muito, principalmente, do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é fazer barra ali sem tomar impulso? Faça barra ali sem tomar impulso, né? No comecinho, você precisa de algum impulso? Você precisa de alguma técnica específica? Vai nesse vídeo ver como é que você pode fazer isso. E se você também não precisa fazer barra, né? Se você quer o que no CrossFit eles chamam de strict pull up, a barra fixa e strita, você pode também ficar fazendo só keeping, porque no final das contas, né, você fala, ai meu Deus do céu, eu tô caindo num precipício, qual o movimento que eu vou fazer aqui? Não, não vou tomar impulso, Daphne, porque daí é injusto, entendeu? Eu preciso salvar a minha vida aqui com a técnica certa. Não, meu irmão, aí tu vai pegar o maior impulso que você conseguir, e vai fazer um bela do keeping com a técnica perfeita pra salvar a sua vida. Então é isso, me diz aqui embaixo se você tem alguma dúvida sobre exercício pra gente fazer vídeo. Manda esse vídeo pra aquele teu amigo lá que ficava te corrigindo, falando que você tá fazendo barra errada, porque eu sei o jeito certo de fazer é o jeito que ele tá falando lá. Não esquece, continua assistindo os vídeos do canal clicando aqui e se inscreve também. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.